Fala galera, John Jones BR na área com vocês mais uma vez, agora para trazer um tutorial diferente, eu não vou usar a DXVK ou DXVK, não sei como vocês querem falar, aqui no ExaGear do U, que eu estou utilizando o Multwine 5 em 1, eu vou mostrar a vocês o seguinte, eu vou entrar aqui na T mais F, LLVM, enfim, qualquer coisa serve, qualquer um daqueles atalhos ali, eu vou mostrar a vocês como é que vocês vão fazer para transformar esses jogos que vem em formato de instalação, em portátil, em jogos que você consegue só copiar a pasta e executar, por exemplo, eu tenho instalado aqui o DELTA FORCE e o FIF, que é um jogo de ladrão que eu mostrei até no último vídeo, esses dois games eu já mostrei no último vídeo, só que eles estão instalados, eles não estão igual os games aqui da minha parte que é o Assassin's Creed e o Skyrim, só que eu quero transformar eles em games assim, como o Assassin's Creed e o Skyrim, o que eu vou fazer, primeiro de tudo vocês tem que instalar o game, eu vou instalar um aqui em tempo real, eu não sei, não são todos os games, já vou adiantar para vocês, não são todos os games que funcionam isso, esse Xtreme que eu acabei de instalar, eu vou até deletar aqui, que não precisa estar aqui, não sei se são todos os games que funcionam isso, mas nos que eu testei até agora, todos funcionaram, entendeu? Eu instalo, aí o que que eu vou fazer, eu vou pegar a pasta do jogo instalada no meu Drive C, aqui no meu Drive C, tá vendo? Eles vão estar normalmente em GOG Games ou em Program Files, tá? Em GOG Games você vai ver que tem aqui o DELTA FORCE e o FIF, eu vou com o DELTA FORCE aqui, vocês vão ver que tem o game aqui dentro instalado já, e o que que eu vou fazer, eu vou copiar e vou colar na minha pasta D, mas primeiro eu vou instalar o game normalmente, por isso que eu não quero fazer isso com esse DELTA FORCE, eu vou fazer com o game totalmente novo, pra vocês verem se funciona ou não, né? Então vamos lá, vamos no DELTA FORCE 2, eu vou sair do XAGE, eu vou lá no meu Programa de Gestor de Arquivos do Android, tá? Eu vou no ZArchiver, só um segundo. Então galerinha, voltando aqui no ZArchiver, o que que vocês vão fazer? Eu tô aqui no DELTA FORCE 2, eu vou exibir, vou ver o que que tem aqui dentro dele, vocês estão vendo que tem um setup, tá vendo? Então o que que eu vou fazer? Eu vou segurar nele, vou copiar, e vou colar aqui na minha área de download mesmo, tá colando, beleza, DELTA FORCE 2 colado, eu vou voltar lá no XAGE, então atualizar aqui, e aí a gente vai ver esse executável bem aqui, vamos procurar, aqui ó, DELTA FORCE 2, executável, já tá aqui certinho pra gente poder instalar, cliquei duas vezes com o botão do mouse, vou selecionar o idioma português, porque vai que tem português dentro dele, ele vai abrir o instalador pra mim, eu vou botar sim, li e aceito, instalar, vou esperar isso aqui instalar normalmente, eu vou fazer todos os passos que eu faço normalmente, tá galera, pra vocês não terem dúvida, eu simplesmente, esses jogos antigos normalmente instalam bem rápido, então eu vou deixar aqui com vocês instalando, é só pra vocês não perderem nada, deixa eu terminar aqui, tá na metade já, basicamente, vamos ver quanto tempo vai demorar, já passou da metade, desculpa a barulhada, porque tá cedo aqui, então os vizinhos, os familiares, enfim, todo mundo faz barulho, né, tô esperando aqui pra ver se vai terminar o mais rápido possível, vamos lá, terminando, ó, ele pode dar o não erros assim, ó, vocês só clicam ok, vai clicando ok, 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 beleza, saí, e o Delta Force 2 foi instalado, é, o que que eu faço nas primeiras vezes, eu não, eu não tento rodar o jogo por aqui, porque aqui eu não instalei nada, eu deixei de XPK só instalado, eu não instalei, o, 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 o DirectX, não instalei nada, então o que que eu vou fazer, eu vou iniciar pela de XPK como sempre faço com vocês, vamos lá, então eu vou dar, ó, quatro toques na tela, vou dar um kit aqui, beleza, vocês estão vendo até o atalho dele aqui já, ó, eu normalmente excluo esses atalhos aqui da frente, vai ficar muito poluído, e vamos iniciar a de XPK, então como no último vídeo, eu vim aqui e simplesmente abri a Termux, aí voltei, abri a Termux X11, voltei também, tem que clicar na bolinha aqui, Input Bridge eu já vou deixar aberto, né, e vamos no, vamos colocar o código, né, o código de inicialização da DXBK ou DXBK, não sei como vocês querem falar, como eu disse no último vídeo, eu estou aqui com 800x600 de resolução, vocês podem mudar isso tranquilamente, é só mudar a resolução manualmente mesmo, né, deixa eu ver, a gravação está atrapalhando aqui, paste, dá um enter, aí deu esse numerozinho, é sinal que está funcionando, ó, já ficou tudo preto aqui, eu vou no, Wine e Termux X11, vai ficar com esse negócio iniciando aqui, vou no Termux X11, e está aqui, de boas, vamos abrir o Input Bridge, porque sem ele, a gente não consegue fazer nada, ele vai iniciar, já está ali em cima, a engrenagemzinha, e agora, eu vou até iniciar esse Delta Force 2, por aqui, pelo arquivo de programas, para vocês verem, é assim que eu faço, eu inicio por aqui primeiro, e vejo se ele vai funcionar, ó, bom, eu estou tentando controlar o som, que está muito alto, mas agora acho que está melhor, vocês estão vendo aqui, que está funcionando, normalmente, eu quero, na verdade, apertar o voltar aqui, que é ver, Y, eu quero configurar a resolução, 7, 7, 8, 8, 8, 8, o que eu fiz, eu saí, e vou entrar de novo, só para ver se a resolução, está devidamente aplicada, agora eu vou até entrar por aqui, às vezes não funciona, vamos ver, vou aceitar, deixa eu ver, está atingindo aqui, para ver se a resolução, aparentemente sim, eu botei para o hardware, para ver se muda alguma coisa, vou abrir de novo, eu quero que fique 800 por 600, sou meio chato com isso, não é galera? para ver se puderam a fazer, Então eu vou até sair do jogo Dei um Alt F4 aqui pelo Assassin's Creed que eu tenho um atalho Vou colocar no modo software mesmo Eu vi que o menu funciona Nesse modo né Você então Soldado Sof, 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 sof E Start-Nush Ó Ó, funcionou Então General Bravo, watch for patrols along your route Só tô achando que tá muito... Só não tá aparecendo a tela A tela não, a arma né Engraçado não está aparecendo a arma né Mas na resolução anterior tava aparecendo a arma Realmente meio estranho Deixa eu dar um sair aqui E tentar Modificar com vocês Vocês veem que é um trabalho em evolução né Por assim dizer Quando eu boto o 640 Ele... Funciona bem Engraçado Aceitar Vamos de novo na click mission Start mission Nem agora tá aparecendo a arma É um bug É um bug Com certeza é um bug Pode ser um bug do game Deixa eu botar 7 aqui Pode ser porque eu fiquei mudando a resolução Vou dar um aceitar Vou sair E aí eu vou entrar de novo É... Vocês vão ter que fazer isso Se acostumem Várias vezes tá galera Várias vezes mesmo Nossa, então eu vou até escolher outra missão Rápida Passa aqui É estranho porque ele sumiu as armas Que bizarro Que bizarro Mas tá aqui ó Tô conseguindo ver Tô sequenhançado Ele não tá aqui na resolução muito alta não Ah aqui muda a resolução ao ver Tô apertando tudo aqui igual maluco Tô apertando tudo aqui igual maluco Isso é King 6 Requestra a missão de fogo Pronto 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 Bem lenta mesmo Bem lenta mesmo De toda forma né Eu vou mostrar a vocês aqui como funciona É... Cadê o... É... O... Negócio Eu vou sair daqui Vou botar um... Assassin's Creed Down Alt F4 Instalei o... 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 Delta Force 2 Vamos lá Ele tá na pasta C GOG Games Possivelmente Delta Force 2 Tá aqui ó Entrei no outro Delta Force 2 Tá vendo? Tudo aqui Se vocês forem verificar todos os arquivos estão aqui dentro Então beleza O que eu vou fazer aqui Eu vou selecionar ele Vou dar um... Copy Cliquei várias vezes para garantir E vou vir aqui na pasta onde eu quero botar meus games E dar um paste Vai demorar um pouquinho Porque são muitos arquivos E a... A cópia de arquivos entre a pasta do XR E do... Celular Foi rápido Normalmente demora um pouco Eu vou fazer até com os outros ó Já instalei o Delta Force 2 aqui Então já copiei Eu vou botar o Delta Force XFrame também Copy Cliquei aqui XR Guia Games Dá um paste também Não sei se vai demorar muito ou pouco Mas enfim Vocês vão aguardar aí É... Foi também rápido C GOG Games FIF Tô fazendo várias vezes ó Copy D XR Guia Eu tô botando... Eu organizei assim tá? Games Paste Mas a pasta de vocês pode ser diferente Depois que vocês fizeram isso Vocês vão tentar executar o game Por essa cópia que vocês fizeram Pra garantir vocês não tem que instalar tudo de novo né Então vamos aguardar aqui O FIF deve ser maior Porque... É um game mais complexo do que o Delta Force Por assim dizer Tem mais texturas Mais coisas né Então vamos ver... Já foi E aí eu vou tentar executar por aqui O que 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 é importante executar Pelo menos uma vez Quando ele tá instalado ainda Pra... Os arquivos... É... Enfim... Alguns arquivos de registro serem criados Eu acho importante isso É... O executável... Tem... Tem uma... O executável... Você vai... Você vai procurar... Eu vou até definir por tipo Deixa eu dar um... Mudar isso aqui... Pera aí... É... Eu vou clicar duas vezes, e vamos ver se ele vai abrir, vou até mudar aqui para o FIVI, por isso que é importante a gente saber se vai ou não funcionar antes de sair desinstalando o game, ó, não está dando sinal de vida, vamos esperar porque começou a aumentar meu tempo, ó, foi, foi, vamos ver agora, ó, tudo funcionando, tudo funcionando, de boaça, tá vendo? Então é assim galera, simplesmente assim, vocês vão fazer os testes, deixa eu colocar aqui no Assassin's Creed 1 da Alt FIVI, olha se ele sai ou não, não sai, vou dar um kit aqui, é assim que funciona, e aí vocês viram que funciona, tá tudo funcionando legalzinho, vocês vão simplesmente vir aqui, ou onde está o GOG, e vão desinstalar um a um, desinstalar DELTA FORCE EXTREME, ele vai perguntar, você tem certeza de que vai remover? Sim, quer manter os jogos gravados? Não para mim, porque ainda não tem nada no game, foi removido com sucesso, mesma coisa, Programa, GOG, DELTA FORCE 2, desinstalar, tem certeza? Sim, quer manter os jogos? Não, no FIF eu vou manter os jogos, porque foi removido do seu computador com sucesso, tá bom, obrigado, no FIF eu vou manter porque eu tenho jogos salvos, então você quer remover? Sim, quer manter os jogos? Sim, porque se eu for desinstalar, ele vai dar um, foi desinstalado com sucesso, ok, se eu, por exemplo, vou dizer que eu não quero, os jogos, por exemplo, estão aqui, esse Stilt Race não funcionou, vou até deletar, os jogos estão em My Documents, que é normalmente onde ficam, eles não voltam, não ficam salvos, então você acaba perdendo tudo, meu Dead Space aqui que não funcionou, salvar, mas ele roda, tá? Perfeitamente aqui, deixa eu ver em My Games, tem Age of Empires 3 que também não funcionou, eu estou, eu estou deletando tudo desnecessário, eu estou fazendo Manipeda, o próximo game que eu vou testar com vocês vai ser o Skyrim, tá galera, o Skyrim, é um game muito bom, que vocês vão gostar, e aí, se vocês quiserem, eu tenho esses jogos aqui para testar, o Clive Baker's Undying, Delta Force 2 já foi, vocês viram aqui, eu já posso deletar, Delta Force 2 já rolou, inclusive vou deletar isso aqui para não ocupar espaço, beleza, então tem esse Clive Baker's Undying, tem Delta Force pra caramba aqui, um tal de Messiah que parece bom, Mountain Blaze tem dois, e Swat 3 e Swat 4, eu jogava esse Swat 4 aqui quando eu era novo, gostava pra caramba, muito bom esse game, enfim, vou ficando por aqui, no próximo vídeo eu vou continuar fazendo os testes, baixando os jogos, e aí testando com vocês, deem sugestões aí nos comentários que vocês querem ver se funciona ou não, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha, comentar, tamo junto, valeu, falou e até a próxima galera! E aí